E tamo de volta com mais Total War Feral. Vamos lá, continuar nossa campanha com 7. Vamos vir aqui pra água. Rapidinho, e vamos vir até aqui na região de Akhetaton. Que a gente vai trocar umas unidades aqui com o cara que ficou aqui em cima, né? Nós colonizamos Akhetaton, que era a capital do herege, né? E eu vou subir aqui pra defender. Aqui nessa região... Eu acho que o meu inimigo ficou desesperado e ele vai me atacar. Eu tenho quase certeza. Eu não tenho que ficar me preocupando muito, não. Sinceramente. Deixa eu ver quantos povoados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um pra completar a missão de oito povoados. Já já a gente consegue. Vamos lá. Puts, guerra civil egípcia. Já sabemos o que fazer agora, né? É, galera. Temos que nos juntar à guerra civil. Chegou a hora. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra Akhetaton. Você, 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 sai. Vem você, você, você. Pera aí. Pronto. Pronto, troca as unidades aqui. Agora tem três lanceiros. Vem você pra cá, meu nobre. Não, eu vim pra cá. Vamos vir pra cá com os sete. E vamos ir lá pra baixo com esse cara aqui. Eu acho que esse cara é o único capaz de... Defender alguma coisa aqui, né? Vamos fazer um exército só de porreteiro aqui. Eu tô ficando sem comida, cara. Acho que eu não vou fazer nenhum exército agora, não. Vamos vir aqui. Eu preciso de mais comida. Quem será que pode dar comida pra mim? Acho que a única maneira de eu conseguir comida é fazendo uns prédios aqui de comida, né? Vamos fazer uns prédios de irrigação aqui. É a única coisa que dá pra fazer. Aqui não tem como fazer nada. A gente vai dar um upgrade já já aqui. Ação na corte. O farol morreu ou começou? Acho que só começou a guerra civil. Ele não morreu ainda, não. Vamos vir aqui. Vamos pegar um bônus interessante. Dá pra tramar contra durante a guerra civil, né? Ah, aqui o cara chantageou o cara. Vamos tentar desmerecer o maluco. Ameaçar, sei lá. Vamos desacreditar ele. Desacreditar o primeiro comandante. Entrepostos. Aqui não tem entreposto. Vamos fazer. Tem que fazer um entreposto aqui religioso, né? Os entrepostos de Atom, agora que eu vi, eles dão comida. Bastante comida. Eu luto pela Ígipe. Nós podemos fazer coisas grandes juntos. Eu sei. Você pode me dar comida, doido? Os dois carros. Eu te dou dinheirinho. Desacredito. 240, 130. Pronto. Aí sim. Acredito. Pronto. Perfeito. Consegui bastante comida, cara. Sempre pronto. Agora é o seguinte. Eu preciso mandar embora essas unidades aqui. Tchau. Vai embora. Eu não tenho tempo para a semana. Eu acho que eu deveria mandar os fundeiros embora, né? Para poupar comida. Eu posso recrutar até carruagem. Isso é muito interessante. Carruagem leve. Arqueiro de armadura do Baixo Egito. Por enquanto eu não vou recrutar mais arqueiros, tá? Eu precisava de um zagaeiro, mas não vai rolar. Uns três espadachins. Acho que tá bom, né? Pronto. Me joinha ou morre. Dá para entrar na guerra civil com uns três espadachins. Eu acho que eu dou conta. Acho que eu dou conta de entrar na guerra civil com essas unidades aqui. Aqui no fundo, cara, como que eu vou defender? Complicado, hein? Vamos vir para cá, para a água. Vem para cá, para a água. Será que deveríamos entrar agora na guerra civil? Eu já tô recrutando. Vamos entrar agora. Ai, ai. Vamos lá. Tá o threat. Nossa, eu tô em guerra com o meu vizinho aqui. Beleza, eu tô em guerra só com o meu vizinho aqui, cara. Só com o pessoal de cima. O baixo, o alto Egito e o, e o, e o, e o baixo Egito não se enfrentam. Interessante. Qual que é o, qual que é o elmo que o Seth tá usando aqui? É o, é o Nemez, que dá a produção de todos os recursos e desbloqueia, me tornar pretendente a farol. Eu quero outro. Eu não vou querer o Nemez, não. Eu vou roubar dos outros. E a tal threat tá comigo. Eu já vou tomar essa cidade aqui. Eu já vou tomar essa cidade aqui pra mim. Vamos lá. Os caras estão saqueando aqui, né? Infelizmente, não tem nada que eu possa fazer. Vocês vão continuar saqueando, né? Vamos fazer uma defesa aqui. Eu luto pela Egito. O que eu posso fazer ali? Os caras vão continuar roubando. Sinto muito. Beleza, peguei um bônus aqui. Prove seu poder na batalha. Pega uns dois fundeiros aqui. E a gente vai começar a se defender dos ataques eventualmente. Ação da corte disponível. A corte é um bom dia. Pronto, vou desacreditar o cara aqui. Eu acho... Acho que eu consigo atacar o cara agora. Vamos lá. Pronto. Já mete um cerco aqui. Eu acho que essas unidades têm total capacidade de destruir o nosso inimigo. Eu queria o bônus de Atom, mas eu tô sem. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem total capacidade de matar. As unidades dele são até boas, mas as nossas são melhores. A gente tem muito machadeiro. Ele com certeza vai atacar a gente antes de acabar o turno, né? Vamos ativar o Shenzong Ho. Só pra gente poder recrutar mais unidades daqui a pouco, né? Vamos ver aqui. Será que eu deveria ir pra cima dos inimigos aqui? Pronto. Fiz um exército aqui que vai aguentar porrada. O máximo possível. Se eles descerem, eu defendo aqui. Vamos lá. Encerra o turno. Eles não atacaram a gente. Que isso? Olha o faraó. O faraó tá ali, cara. O faraó tá... Olha isso, cara. O faraó veio atacar aqui, hein? O faraó não vai aguentar. Caramba, o faraó é muito louco. Essa cidade aqui de Akhetaton vai ter que ser... Vai ter que ser uma cidade com comida, né? O faraó já tá aqui, ó. O Menepta. O rei não deve ser assustado. Completamente louco, cara. Vamos pegar a pedra aqui. Esse cara aqui vai morrer na areia. Ele vai ficar... Nossa, ele tá devastando tudo, esse babaca, né? Não tem nada que eu possa fazer aqui, cara. Ele vai saquear e não tem como fazer nada, não. Deixa eu ver... Comida. Eu acho que eu deveria pegar. Bronze é maneiro e tudo, né? Mas comida seria mais importante, né? Vamos pegar isso aqui. Pera aí. Vamos pegar comida primeiro. Eu tô em falta de alimento, né? Comida. Eu sou a alma do Raul. E esse é o coração de todos vocês. Desacreditei o cara. Vai vir um Shenzong Horror. Esse cara tá fudido. Vamos lá. Esse cara não saiu da cidade, não, é? Vou ter que atacar ele agora, então. Você tá ferrado, maluco. Teus arqueiros não vão dar conta, não. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esta batalha não será fácil. Não será fácil at all. Os arqueiros inimigos estão todos aqui. Eu acho que deu pra dividir os inimigos aqui. Tem um lanceiro aqui, tem uns fundeiros. Eu acho que dá pra gente subir aqui e pegar os caras na porrada aqui. Aqui na frente vai ser o verdadeiro desafio, né? Mas lá em cima, do outro lado, vai ser ruim também. Eu vou tentar mirar nos generais, como eu sempre faço. Não que os arqueiros não sejam um problema, mas algumas unidades ali, né? Vamos fazer um negócio. Divide esses arqueiros aqui. Mete fogo. Mete fogo aqui dentro. Esses outros arqueiros aqui, eu miro aqui. Um general inimigo. Se eu não tacar fogo nas casas, e prejudicar aqui os malucos aqui na moral, vai ser difícil. Tá caindo uma flecha arada aqui, maluco. Vamos ver aqui agora. Nossa, dando uma travada, inclusive. Já taquei fogo no máximo de casas que eu consegui aqui. Eu acho que aqui, dá pra tacar fogo aqui. Vamos meter fogo ali naquela casa ali. Boa, o general inimigo tá morto. Vamos meter. Maltemen, let's fly! We must retreat! Into position! Cut through them! To bloodshed! Está funcionando aqui As flechadas estão destruindo a cidade aqui Enquanto os caras estão chegando aqui Vamos lá Vou meter flechada aqui no meio A gente está confundindo o exército inimigo no processo Um pouquinho O fogo está acabando com esses caras aqui As casas vão tudo queimar aqui Esses caras não vão conseguir fazer muita coisa não Taca fogo aqui Eu vou mandar os espadachins, né Pronto, vamos lá espadachins É melhor mandar os espadachins E segurar os lanceiros aqui um pouco Depois eu tiro os espadachins de lá de dentro Eu acho que eu já taquei fogo em coisas o suficiente aqui Vamos vir aqui com esses caras aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, meus guerreiros de copete Não Não Defesa não Eu quero que vocês atravessem aqui Pronto Cadê os carinha do outro lado lá? Vamos subir aqui Nossa, eu esqueci Nossa, eu esqueci, cara Eu me esqueci desses caras aqui por um segundo Tava tão inteiro O combate tava tão diferente lá que eu esqueci Aqui eu vou ativar a resistência projétil dos caras, né Esses caras só acertando alguém Tem munição, tem mais Esses aqui tem munição, eu acho Vamos mirar nos lanceiros veteranos ali Com a cidade pegando fogo Aumenta a fadiga dos inimigos, eu acho Beleza, meus arqueiros tem um range tão alto que eles tão matando aqui Vamos pensar um pouco aqui O fogo não tá se espalhando pras casinhas de trás ali Vamos meter fogo ali Eu pensei que o fogo ia pegar nas casas de trás ali Ele tá se espalhando pra debaixo aqui Trotar agora ele vai Beleza, uns machadeiros aqui tão Pugindo, né Acho que deu pra segurar, não deu? Vou mandar uns caras aqui pra segurar o general inimigo Vamos pra cá, né A gente tá conseguindo atravessar aqui com o espadachim Mandar o lanceiro pra lá vai ser inútil A gente segurou Segurou os caras aqui, eles vão tentar dar a volta agora Acho que a munição dele já era, né Vamos vir aqui devagar Enquanto os caras aqui tão indo pra cima dos lanceiros Pronto Como os lanceiros tão morrendo, eles vão acabar agora Vamos lá, vamos pegar os caras aqui pelas costas aqui Vamos vir aqui com os lanceiros agora Vamos tomar a rua Acabou a munição dos arqueiros, não tem nem o que fazer mais Vem cá pra trás Ferrou aqui Já já os caras vão quebrar aqui Não vai ter mais como eles lutarem com a gente Acho que eu posso botar o lanceiro pra matar as carruagens aqui Que tá atropelando a gente Esses espadachinhos aqui estão parados até agora por algum motivo Vamos subir na muralha aqui e matar os caras aqui Nossa, tem uns caras aqui full life O que que tá acontecendo nesse jogo aqui? Que o inimigo não luta com a gente Vem pra cá meus lanceiros Acho que eu consigo vir pra cá com esses caras aqui Tem uns fundeiros, uns arqueiros aqui muito loucos, cara Como é que eu me defendo de um maluco desse? Eu tenho que mandar meus rabiús ali Mas se eu mandar pra cá vai ter espadachinha aqui atrapalhando Beleza, meus lanceiros estão matando aqui bastante até Vamos atirar aqui em cima com os rabiús Eles não vão atirar Porra, vocês estão de palhaçada, cara Agarrou aqui no meio uma ou outra unidade Eles não querem atirar Isso sempre acontece com a gente, né? Vamos voltar pra cá, pra dentro Esses espadachinhos Eu vou meter lança neles Já era Vem pra cá Rabiru, vem pra cá Dá a volta aqui Charge aqui Tanta esses caras aqui O general inimigo não morre, cara Olha isso aqui O cara fugiu, mas não morreu Obrigado, jogo Tá, o jogo criou uma Os caras correram da gente Esse cara vai voltar, mano O general não morre Ele vai poupar já já Impressionante essa merda aqui, cara Vamos lá Não tá todo mundo aqui Olha isso, cara Nossos lanceiros também Não dão conta de matar ninguém aqui nessa merda Vamos vir aqui Agora sim Vamos matar aqui Com toda a sua força Só lançado nas costas aqui Sério que vocês não vão atirar? Mano, os Rabiru não estão atirando Olha isso aqui Os Rabiru não estão atirando Com mim Babaquice Vem pra cá, general Vou mirar aqui agora Vamos lá Agora tá indo Agora os Rabiru estão acertando esses caras aqui Olha, vou te contar, mano Que dificuldade que é usar Usar algumas unidades de vez em quando, hein Não é fácil o negócio Ir pra cá, lanceiro Fica aqui A gente derrotou os caras aqui Eu acho que sobraram só os arqueios Cara, não tá matando ninguém, Rabiru Os caras não estão acertando Os Rabiru não estão acertando ninguém Aqui não tá morrendo ninguém Agora vai descer esse espadachim full HP veterano aqui Eu não sei como que ele sobreviveu até agora Olha lá, tá descendo Porra, jogo Vamos lá Vamos lá, Rabiru Aproveita a oportunidade aqui Não, cara Não, não dá, velho Não dá, galera Olha isso, cara Os espadachins Esperaram o combate acabar ali Desceram Full HP Pra lutar contra todo mundo aqui Eu vou entrar com esses arqueiros aqui Vamos lá Vou entrar com esses arqueiros aqui Left Seeker Vamos lá Vamos charjar aqui Bate aqui Vão mirar aqui Com os rabirus Puta que pariu Rabiru Os caras não atiram Isso é muito chato, cara É muito ruim Usar essas unidades de rabiru Às vezes Pronto, agora atira aqui nas costas Agora vai, não vai? Agora tá indo Agora eles estão atirando aqui Nas costas dos caras Mas foi difícil, cara Eu posso atirar em qualquer coisa Os caras não podem nos atirar aqui Eu estou saindo Outro O general tá preso aqui O general ficou preso Se eu não sair daqui com o general Ele vai morrer Boa, botão mais um inimigo pra correr aqui Pra debandar Rabiru, sai daqui, Rabiru Pô, meu general tá vivo Continua vivo Puta merda Por pouco tempo Tá vindo os caras aqui O que que tá acontecendo com esses caras Não tão indo pra cima aqui Arrows, run it Com toda a sua força Esses arqueiros são fraquinhos, né? Eles não vão dar conta Mano, que batalha insana, cara Ô lanceiro, tu tá aqui fora Volta pra cá Bom, botamos os arqueiros aqui pra correr Tchau Os rabiru estão lutando no melee Pelo menos no melee Eles não contam de se defender, né? É, eles tem 43 de dano Eles são dano bom Vamos ver Eles tem 23 de ataque corpo a corpo, né? Eles conseguem se defender Vamos vir aqui O 7 vem pra cá Parece que tá acabando Vem pra cá Vem pra cá, você Rabiru os malditos Vem pra cá Estão tentando matar o 7 aqui March Sons of Egypt To battle Onwards Still blood Destroy them Glorious combat Warriors of Cheden Beleza, carruagem Maluco Eu vou tomar o centro da cidade aqui Caralho Ninguém vai embora Ninguém foge Combate não acaba É a guerra infinita É a guerra infinita Eu vou correr pra Pra capital Pra Pro centro ali Da cidade ali, cara Que merda Olha isso, cara A IA é burra Ela vai pra um lado aleatório Ela não enfrenta a gente As carruagens não atiram aqui Que cerco aleatório, velho O que fizeram com a inteligência artificial desse jogo? Tava normal Ah, aqui tem um lanceiro Olha isso, cara Voltou um babaca aqui Voltou um babaca aqui Agora tem uns arqueiros indo aqui Esses caras estão presos O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, velho? Onde é que tá a unidade? Tá todo mundo aqui ou tá todo mundo ali? Eu não tô entendendo isso Vamos ir direto no centro da cidade aqui Tomar essa merda logo Pra parar com essa merda Vamos lá, vem pra cá Espadachim Esses caras aqui Tá, eles tão matando Eles tão lutando Mas que merda Beleza, aqui é meu Eles não vão tomar aqui de mim Já era pra eles aqui Olha isso aqui O palácio é meu O palácio é meu, doido Quero ver vocês fazerem alguma coisa aqui Vamos acelerar um pouquinho aqui Que essa porra tá de trollagem com a gente, né Pronto O palácio dá mais moral pra gente Nossas unidades não vão fugir Acredito eu Vamos pra cima da carruagem aqui Não pegou a carruagem Filho da mãe Vamos pegar aqui Será que a carruagem vai tentar correr aqui? Ela tá dando a volta Meu irmão Isso é pra eu aprender como é que é, né Quando eu uso carruagem contra os outros É pra eu aprender Olha o tempo que tá durando esse cerco, cara Os caras não vão embora nunca Isso não faz sentido, tá É Esse cerco durar tanto tempo assim Não faz sentido nenhum isso aqui Isso aqui é tipo muito errado Já era pros inimigos serem desistidos, cara Como que eles não desistem Depois de terem perdido todo mundo pra mim Ah lá Olha isso Olha isso, cara Não, não acredito, cara Pronto, matamos aqui Acabou Que isso Cara Meu irmão Vou deixar uns caras aqui Pra gente ter ponto de vitória aqui Pronto Pronto, carruagem Pronto Charjamos a carruagem No que a carruagem foi embora A gente ganha Nossa, cara Que nojo, velho Olha isso Era a porra da carruagem, galera Agora eu tenho que adivinhar Qual unidade tem mais moral Pra poder matar ela antes Não era assim, não Caramba Que cerco fudido Beleza Não perdi nada, cara Brincadeira, cara Vou te contar Como é que pode Vou espoliar e ocupar essa porra Cara Assim Por que que isso durou tanto tempo? Por que que os caras não fugiam? Quando eu sou faro Essa foi a batalha mais insana Que eu já fiz Ataque com força total É um bom talento pra pegar Vamos lá O faraó tá bem ali O meneta Mas ele não vai me atacar, né? Eu tô até vendo isso Ele não vai me atacar Deixa eu mudar aqui um negócio Aqui em Aquetaton Não tem o que fazer Eu acredito que não tem o que mudar aqui Eu ia colocar Eu ia colocar mais Eu ia colocar uma Uma parada dessa daqui De De Ordem pública Mas não precisa É, não tem necessidade não É, eu só não posso deixar Que revolte, né? Aqui Ah, aqui tem como construir coisa Mas por que que eu Eu preciso de pedra Quem é que pedra vai me dar? Eu vou colocar Crown Prince Cores Vamos lá Mil pedras Tá, tem 600 só Ele quer madeira Eu não tenho madeira Eu não tenho madeira, cara Serve bronze Pronto 500 de bronze Tá ótimo Deixa eu ver aqui 388 Ah, vai, porra Chega de pechinchar Eu tenho que parar com isso Eu tenho que parar com essa merda De ficar pechinchando Vamos fazer um Templo de De Atom aqui Isso vai corrigir O problema de satisfação Nessa província aqui Eu acho que não tem mais O que fazer aqui Esse cara não vai parar De encher a porra do saco Nunca, né? Ele nunca vai embora Esse cara aqui, né? É o inimigo mais chato Esse cara aqui Eu acho que eu vou só melhorar Minha produção de bronze, né? Ou de Vou melhorar minha produção de bronze aqui Na real Pera aí Ordem pública, né? Satisfação aqui Festival da Festival do verão, né? Senão eu vou ter problemas Aqui eu preciso consertar só a capital Pronto Acabou Acabamos com A defesa desses malucos aqui Eu poderia vir pra Tirar Que é Tirar Que é essa região aqui, né? Mas Como é que eu vou fazer Pra me defender Do imperador Vamos passar o turno E rezar pra não se ferrar Ih, o cara se matou aqui Adeus Adeus Ficou sem comida, né? Ambição Ah lá Conseguimos Conseguimos os alimentos necessários Através da expansão Ahn Não vou recusar nada aqui O faraó É meio louco, né? Lançou um ataque bem aqui Deixa eu tentar rapidinho Vamos orar para a Tom aqui Será que a gente chega ali? Chega Eu acho que ele morre O faraó não vai dar conta de matar a guarnição mais da gente O quê? Eu não acredito nisso, cara É a carruagem, galera É a porra da carruagem É a carruagem Que tá fazendo isso Não é possível É a carruagem, cara Porque não é possível um negócio desse Eu não acredito Eu não tô acreditando nisso Abandonado Por quê? Ah, ele era seguidor de outro deus Ah, meu Deus do céu Cara Vamos fazer o seguinte Eu vou salvar Vou tentar lutar contra ele Porque a gente tem número Maioria aqui Vim do futuro pra avisar que a gente perdeu essa batalha feio Então vamos recuar aqui Vamos segurar aqui Por enquanto O... O set pode vir aqui na água E derrotar o papai aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Pronto Adeus, benéfica Pronto Acabamos com o velho aqui Me dá o alimento todo aqui Comida Ele destruiu a Ketaton Olha que safado Conserta Pronto Eu acho que dá pra consertar a cidade aqui também Conserta que eu quero uma ordem pública aqui Comida nessa cidade aqui Por enquanto não dá pra fazer nada que eu quero Vamos vir aqui As tramas deram certo Desacreditar Desacreditar Eu fiquei com 61 de legitimidade Isso é bom Eu tenho agora que pegar um negócio aqui Vamos vir aqui Conexões Eu espero que você não está tentando tomar vantagem Da minha generosa natureza Deixa eu virar amigo desse cara Ajudar Pronto Piedade Faz graça Pegamos um novo nível com nosso deus aqui Pegamos um bônus aqui Adicional Esse cara o pôr de nível Pera aí Vamos botar ponto aqui Pronto Negócio é o seguinte O que que apareceu aqui? Além do bônus que a gente ganhou Apareceu o que? Ué Ué, que estranho Só apareceu o que a gente ganhou ali Pronto Ah, vamos vir pra cá Fica aqui em Aquetaton É... Dá pra fazer coisas? Acho que dá pra fazer uns negócios aqui Ah, comida, né? Alimento É a única coisa que eu vou fazer aqui Porque é a única coisa que... Eu preciso Ah, olha aqui Mano Ah Olha essa merda Como os inimigos eles destruíram o templo Olha o que aconteceu Como os caras estão saqueando meus templos aqui Como eles destruíram minhas coisas Eles prejudicaram a minha fé Caramba Vamos vir aqui no tesoureiro Pagamento de entrepostes Menos 25% o custo Vamos pegar pedra com alguém? Cara, isso me deixa puto, cara Isso me deixa meio puto, cara Vamos lá Os caras sabotaram o meu personagem Bonito aqui Ahn Duzentos de pedra No próximo turno a gente vai ter o necessário Pra poder construir as coisas Ahn Vamos lá Eu vou... Construção disponível aqui não vale a pena, né? Talvez se for comida Acho que comida vale a pena Vamos lá Vamos passar o turno Depois eu vou mandar esse cara aqui pra cá Pra... Que é menos Pra ele defender a cidadezinha Vamos lá Os caras fugiram pra cá A posição... Nossa, não deu tempo, galera Não deu tempo de ocupar uma posição nova Ela... Ela... Assim que ela foi... Assim que ela foi pega Ela foi... Assim que ela foi pega Ela foi tomada, né? O custo de construção de entreposto religioso diminuiu agora Vamos lá Aqui acho que já tem, né? Vamos fazer religião aqui E vamos fazer militarismo aqui Pra poder ter uma defesa boa Peixe Por que peixe, hein? Produção é afetada pela estação de cheias Ah, tá Vamos lá É bem melhor fazer peixe agora que eu me liguei Não, cara! Eu sempre esqueço dessa merda Que se você clicar errado aqui na terra O cara não vai embora direto ali Eu não sei o que Ele pega o caminho mais ridículo Ah, deixa eu ver Mais fundeiro Eu preciso de lanceiro, né? Vamos recrutar uns dois aqui Eu vou atacar aquela cidade ali depois De Tiar Porque o exército principal do cara tá ali em cima O cara ao invés de vir pra cima de mim Ele foi pro lado errado Eu não consigo peitar esses dois caras aqui, né? Eu tenho outros planos Será que eu conseguiria com sete Feitar os caras tudo junto ali? Tem um exército de 20 stacks ali Acho que eu não conseguiria, cara Eu vou apanhar Vamos fazer o seguinte Vamos rushar Ah, não Eu consigo sim Agora que eu tô vendo Eu consigo sim Vamos vir pra cá Se eles quiserem me atacar Eles vão ter que entrar no modo É... Eles vão ter que atacar O meu exército cercado Rodeado, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu tenho os arqueiros aqui Deixa os machadeiros Eu tenho lanceiros Acho que eu posso mandar Três arqueiros desses aqui Agora Eu posso mandar dois arqueiros desse aqui Embora Recrutar duas carruagens Cada um de vocês é expediável Pronto Duas carruagenzinhas com arqueiro Aí sim Agora eu consigo derrotar os caras Vamos ver se a gente consegue dar conta Olha os caras aqui O cara O cara atacou a gente Ao invés de ir embora Vamos pegar aqui Região focada em bronze Não Vamos pegar Destruir a facção inimiga O cara é burro Vamos sair dessa posição aqui De recrutamento Vamos atacar aqui São muito idiotas, cara E o mundo entrou em crise Aparentemente Pronto, trouxa Eu sou do exército de Amon, doido Vitória incontestável Só vai apanhar duas unidades Perfeito Toma Vai Brigar com sete, trouxa Me dá comida pra mim Não, me dá moral, vai Anubis os espera Morre tudo Morre Deixa eu ver aqui Aqui em Aketaton Akenato deixa do jeito que tá Aqui eu preciso construir Uma guarniçãozinha Senão eu tô ferrado Olha só Dá pra ter uma batalha justa aqui Mas eu não sou otário Aqui eu poderia lutar contra Eu sou o mestre do meu próprio destino Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Olha isso Olha a volta que o cara deu aqui Covarde Pronto, acabamos com o inimigo aqui Menos um exército agora pra nos enfrentar Destruição total Comida Vamos pegar comida Vai Vai embora Pronto Não vou ficar assassinando o prisioneiro não Vale a pena as vezes Mas não vou ficar fazendo não Consegui um bônus aqui De reposição Acho que eu vou tirar Isso daqui de força total Pegar a reposição Perfeito Vamos ficar junto aqui com as unidades Tenho dinheiro pra terminar essa construção aqui agora Vamos lá Pronto, agora tem uma guarnição muito forte aqui Ninguém consegue atacar essa cidade aqui Eu preciso fazer o templo de Atom em alguma cidade, né? Definitivamente eu preciso fazer grandes arquivos aqui Eu preciso fazer grande templo Atom Nessas cidades especiais aqui O que eu posso fazer aqui que o jogo fica mandando construir toda hora, hein? Ah, é comida Pronto Mais comida pra eu não ter problema com comida Sacerdote Eu tenho que tramar contra Será que eu... Será que vale a pena tirar esse cara do cargo? Chantagear Vamos desacreditar ele Eu preciso tirar alguém do cargo Pra eu ter acesso, né? Senão eu tô ferrado Ninguém vai sair do cargo pra mim De bom grado Ah, eu saio pra você, senhor Vou precisar brigar Vamos passar o turno de novo Porque esse cara aqui não vai me atacar, não Na real, deixa eu vir aqui Tô pensando em construir alguma coisa aqui Tô pensando em construir alguma coisa aqui agora É o seguinte É o seguinte Você Vem pra cá Porque se eu for pra lá com 7 Eu vou é apanhar Vamos lá Quer dizer Porque se eu for pra lá com outro cara, eu apanho, né? Tem que ser com 7 Por que que eu não tô ganhando o replenish? Ué Meu valor de reposição é muito baixo Estranho Eu já vi isso antes no jogo Fazenda Reivindicada Vamos fazer isso aqui Na real não, peraí Não, eu preciso fazer mais recurso, né? Dá um upgrade aqui Eu não sei se é bom Mas eu definitivamente preciso de bronze Então acho que é melhor fazer logo Aqui tem uns caras Que podem me atacar pela lateral Vamos fazer um entreposto aqui Buto foi destruído, cara Caramba, Buto Caramba, o Menepta É o Menepta Que tá tomando toda essa região aqui em cima O Buto foi destruído A facção dali de... Dali de cima O cara só devastou tudo ali Maluco Ação na corte Vamos lá Desacredita Pronto, 70 Cala a boca Vou acabar contigo Com a tua moral Vou acabar com a tua moral, irmão Esse cara não tá... Pode vir direto pra cá Já que ele não tá se recuperando Que estranho Agora esses caras tão se curando Por quê, hein? Por quê, hein, jogo? Madeira por ouro Matar o threat Eu aceito Eu posso usar o ouro dela Pra trocar por pedra O faraó morreu Beleza, o cara assumiu a posição do Menepta Olha isso aqui Vamos vir aqui em Aketaton Tá de palhaçada comigo, né? Vamos dar um upgrade em Aketaton Porque tá toda hora sendo alvo de ataque aqui Vamos segurar o máximo que der a cidade aqui Não dá pra voltar mais A gente já tá aqui na porta do cara, né? Destrói isso aqui Filha Vamos lá Esse exército dele é tão fraquinho Que eu vou só humilhar esse merda, né? Vamos lá, salva Vou queimar tua cidade inteira, seu babaca Você vai ver só Vim do futuro pra avisar Que essa batalha é muito fodida É vitória com a de Mena Mas não vale a pena lutar ela agora Vamos rodear Vamos rodear o cara aqui Porque não vale a pena lutar contra esses caras agora A gente vai perder E a gente enfrentar esse maluco aqui Deixa eu ver Eu poderia fazer alguma coisa aqui Pra conseguir o que eu quero Um templo? De Atom? Não vale a pena, né? Aqui tem um merda aqui Meu nome vai ser legenda Vai ficar tentando pegar a gente na porrada aqui Será que eu deveria tentar Emboscar esse cara aqui? Vamos ver as ações Olha lá, faraó Ih, vizir Droga Só pode ser durante o Shenzong Horror E custa caro a posição de vizir, né? Vamos pegar Coletar o lucro das minas Concorrentes Menefer Eu posso virar vizir Eu posso virar vizir, hein? E aí eu posso ficar tentando assassinar os outros Como um verdadeiro Um verdadeiro Chacal Vamos ver aqui Vamos passar o turno Se esse cara cair na armadilha ele morre Se esse cara cair na armadilha ele tá morto aqui Ahn E se eu acelerar a construção de Akhetaton agora? Pronto A cidade agora é bem mais forte aqui Se esse cara cair na armadilha ele morre Se esse cara me atacar em campo de batalha Eu acho que eu consigo lutar contra ele Vamos lá Comida Ahn A maioria dos prédios do set São de apoio militar, né? Ahn Renda de madeira Escolha mais uma Não, não vale a pena Acho que o negócio é fazer bronze, né? Pedra, pedra Definitivamente pedra Deixa eu ver aqui O negócio é pegar pedra aqui Mete os upgrades aqui Nas unidades do exército As unidades nativas Eu não vou querer dar upgrade, não Esse cara vai ter que me atacar No campo de batalha É a única chance desse cara Sobreviver Daqui a um turno Eles vão tudo morrer de fome Falta um turno Pra eles me atacarem Eles vão tudo morrer de fome Não vou atacar você não Vou ser gentil com você Hum Tributos Instabilidades Ahn Custo de recrutamento menor Ou eu faço outra coisa aqui, hein? Vou fazer um prédio de infantaria Na... Vou fazer um prédio de infantaria aqui Na real Vou fazer o prédio do set aqui Pronto Eu vou recrutar umas unidades Nesse lugar aqui O cara correu O maluco é... O maluco é covarde Põe embora Danificou o prédio ali Ao invés de lutar com a gente O cara correu Eu vou onde eu preciso Ahn Conserta não vale a pena, né? Se consertar ele vai quebrar É sempre assim, mano Não tem madeira Não dá pra fazer nada Vou consertar de novo Senão ele vai pilhar Essa merda, né? Vim aqui Desacredita esse cara Pronto Vou desacreditar esse cara Vou pegar o posto do outro cara Vou ter que consertar isso aqui, galera Mesmo eu sabendo que o cara vai quebrar de novo É melhor consertar do que deixar ali A quest de destruir a minha facção inimiga aqui vai ser difícil René Nezut Esses caras vão ser perigosos, né? Vamos fazer uma emboscada aqui Que se esse cara voltar Vai tomar emboscada Vamos passar o turno de novo O cara prefere morrer de fome do que me atacar, né? Intrigas na corte? Não Eu não tenho nada Ah, conseguiu Ah lá Vice-rei de Kush O cara saiu, velho O que eu assumo aqui? Vizir ou vice-rei? Renda de ouro Ação Olha Vizir Eu acho que eu vou Eu vou pegar o vizir Porque, o que acontece? É melhor eu pegar o vizir Porque Eu posso usar o maquinar, né? E aí eu posso sabotar os outros De maneira mais eficiente Vamos lá Eu sabia que era uma razão que eu gostei Dois Três Eu tenho um bom feeling E aí, maluco E aí, maluco Tá gostando de passar fome, babaca? Vai passar fome aí dentro Você vai morrer de fome aí O cara ao invés de ir embora Ele sabotou mais um território meu aqui Ele destruiu minha estrutura aqui, cara Filho de uma égua, cara Não vou mais fazer nada aqui não Tá bom, eu entendi Vamos melhorar essa região aqui Vamos melhorar a capital, né? Porque se esse cara subir aqui A capital não Vamos melhorar esse aqui Porque se o cara vier aqui Tô ferrado A Talstret, que é minha esposa Deveria me ajudar Seria legal Vamos vir pra cá Pra esse forte aqui Será que dá pra entrar aqui? E lutar contra esse maluco aqui? Ué Ué Que estranho Ah, filha da... Ah, mano Não, 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 não Esse jogo tá trolando, cara Eu vou apanhar Tá bom Eu aceito apanhar pra esse merda, então Jogo troll, velho Eu não consegui entrar no forte com as minhas unidades Por quê? O general não vai, é claro Ah, só dá pra colocar 10 aqui Tá de sacanagem comigo Ahn, deixa eu pensar aqui Ahn O que eu coloco aqui dentro? Deixa eu ver Um, dois Deixa eu ver Pronto Vou colocar vários caras aqui dentro Enquanto eu recruto Isso diminui muito o upkeep Isso é bom Isso é bom Ahn, vamos vir aqui Recrutar os quatro espadachinhos aqui Eu vou ter um exército bom pra enfrentar o cara Se ele ficar dando mole ali Vamos passar Cara Devastaram tudo aqui Filho da mãe, velho Vamos fazer aqui um templo de Um templo de De atom aqui E vamos fazer uma torre de De defesa ali Filho da mãe, cara O cara foi embora Porque ele simplesmente Ué, não foi? Não fez a porra da Da torre aqui O cara simplesmente foi embora Porque ele não conseguiu Devastar nenhum Nenhum prédio meu aqui Não conseguiu fazer nada Ah, o cara virou vice-rei aqui Vamos coletar ouro Me deu ouro Beleza, eu não tô tramando Contra ninguém por enquanto Por Ígipto Ele foi lá pra cima Não sei se ele vai me atacar Ele é meu vizinho Aquele cara ali, né? Eu tô pensando aqui Oito A guarnição aqui é forte pra cacete Deixa eu ver Vamos mandar embora Esses caras aqui Pera aí Vamos mandar embora Esses caras aqui Deixa só Os fundeiros Nossos fundeiros São tão ruinzinhos, cara 210 e 19 Dois arqueiros Uma carruagem Agora a gente consegue Vamos ver aqui Morreram de fome Caramba Vitória acirrada É nossa cidade Fizemos o cara morrer de fome Olha, cara Eu sofri nesse episódio Um pouquinho Apanhei um pouquinho É porque Esse jogo Ele tá com umas paradas Contra você Uns random bullshits Daqui a pouco Vem os povo do mar Aqui encher o saco Vamos só ocupar, vai Bom, conseguimos Destruímos o inimigo E ocupamos a terra sagrada deles A terra sagrada Chamada Brasil Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê No próximo episódio De Total War Opa, pera aí Ganhamos o leãozinho Aqui, ó Deixa eu tirar Deixa eu tirar isso aqui Pronto Agora ganho aqui, ó Ira de um leão XP Saque Influência É isso Vejo vocês no próximo episódio De Total War Pharaoh E... Fui!